Salve turma que acessa a rede! Olha só! E hoje aqui batendo um papo com nossa amiga Anastácio quem não lembra dele, hein? Bença! Hein, Anastácio? Bença! É isso aí, pra você que não viu mais o Anastácio, mas tá saudado e você que não conhece, passa a conhecer Esse aí é o Anastácio, andou muito aqui pela região agora tá almoçando aqui na casa dele, batendo um papo com mais ele tá gordo bonito, zelado, né Anastácio? É, Anastácio! Quem vai é o Anastácio? Bença! Bençou! É isso aí, turma que acessa a rede! Aqui hoje passando na casa do Anastácio mostrando pra vocês aí a turma tem me cobrado muito aí na rede cadê o Anastácio? Mostra o Anastácio pra gente e hoje aí a gente tem o privilégio de estar na casa dele nos recebeu bem aqui e ele disse que fica feliz aí de aparecer na rede aí e dar um salve pra turma aí então pra você que não conhece o Anastácio passar a conhecer quem já conhece mata um pouco a saudade aí fotozinhos e imagens do Anastácio ele que mora hoje aqui no distrito do Anjico é isso aí um forte abraço aí a toda a turma é o Xinha aí que cuida dele tá sempre aqui cuidando dele, né Xinha? é, Xinha que cuida dele aí tá bem cuidado, zelado, branco, gordo é isso aí, turma que acessa a rede um forte abraço a todos e até o próximo vídeo tchau turma tchau 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 tchau